Olá, você ligado aí no talk show da Just TV começando mais uma terça-feira 21 horas aqui nos estúdios da Just TV em São Paulo. E gente, aniversário do talk show foi semana passada, então a gente está comemorando o mês inteiro. Ganhei poltroninhas novas de presente e depois a gente vai mostrar para vocês, tá? Tá? Brincadeira, é material novo aqui para todo mundo utilizar, tá bom? Mas estou estreando hoje. Pessoal, seguinte, como foi o aniversário do talk show, eu fiz uma promoção lá no blog e as cinco melhores mensagens iam ganhar livros e CDs. Só que chegou tanta coisa bacana que assim, quase todos, a não ser aqueles que só colocaram lá parabéns, parabéns pelo programa, felicidades, coisinha assim muito simplesinha. Porque todos deixaram mensagens tão carinhosas, mesmo essas, tá? Que, por exemplo, o pessoal do site andaminas.com.br, que só colocou um parabéns pelo programa. Muito obrigada por vocês estarem passando lá, estar prestigiando o talk show. Mas teve mais gente, teve Oswaldo da Nóbrega, que é um jornalista, que acho que de Osasco, se não me engano. Bárbara Caçará, escritora, querida Bárbara, Nelson, da banda Nihilo, a Dalila Aroca, que é, Dalila, pra você tem um especial, tá? Vai ter um presentinho especial. Ela me ajuda muito aqui com divulgação do talk show e assim, na boa. Mas tinha, assim, uma mensagem que eu quero estar falando, que é do Joca, do Fim do Mundo, que eu gostei muito, achei uma coisinha bem carinhosa. Dois aninhos e já sabe falar como adulto. E já nasceu ensinando. Parabéns e sucesso sempre a toda a equipe. Joca do Fim do Mundo, um espaço cultural aqui em São Paulo. Bar e espaço cultural. E mandar um beijo especial pra Evelyn Avelar, que é filha da Suemir, ela é lá do Sul, que deixou uma mensagem pra gente também. Tudo que posso comprar para o seu aniversário é um cartão barato. E assim, Evelyn, você é a fadinha do talk show, tá? A Evelyn, ela é portadora da Síndrome de Williams e isso traz pra ela uma sensibilidade musical muito grande e uma memória auditiva também muito boa. E ela tá sempre assistindo o talk show, ela diz que ela gosta muito, principalmente quando vem banda aqui. Pessoal, todos vocês vão ganhar os prêmios, tá? São 13 pessoas aí que ganharam, ainda bem que eu tinha prêmio lá sobrando, né? Mas assim, foi bem bacana ter o carinho de vocês. E hoje eu tô aqui com um cara, que é o Luiz Eduncara, olha o jeito que eu falo. O escritor, Luiz Eduardo Mata, meu amigo. Eu sou um cara também. Você é um cara também, né? Lógico, claro. Tudo bem, Luiz? Tudo bom e com você? Prazer estar aqui de novo no talk show. Pois é, né? De novo. De novo, mais uma vez. Daqui a pouco eu vou ter que ter uma carteirinha aqui do clube com o maior prazer, né? Ah, gente, coisa boa é pra estar aqui, né? Não, coisa boa é pra estar aqui, né? Pra estar entre nós. O Luiz Eduardo, ele é escritor desde os 18 anos, é isso, né, Luiz? Desde os 17. Mas eu publiquei meu primeiro livro aos 18. Isso já tem um tempinho, né? Ah, não é muito assim. Quase 20 anos. Você passou metade da sua vida já escrevendo, né? É, eu acho que é metade da minha vida, exatamente. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, é verdade. Você tá com 36, é isso? 36. Você começou a publicar com 18? Com 18, é, exatamente. Gente, quanto tempo, hein? É o tempo passando. E parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Parece. Eu me lembro como se tivesse sido ontem. Não, e assim, você é considerado... As condições são as mesmas, né? Não muda? Não. Muda muito pouco. As amadurecem. Mas elas permanecem, a essência permanece a mesma. Que bom, né? Graças a Deus, né? Já pensou? Você escreveu o terceiro livro? Ai, que coisa. De novo. Escrever. Não dá, né? Não, mas na verdade eu acho que escrever, no meu caso, pelo menos, é algo inevitável. Eu não tenho como não fazer isso. Acho que foi uma... É um dom. Não sei se é um dom, mas é uma... Pode ser, às vezes, uma maldição também, né? Você é amaldiçoado com aquilo e você não consegue se livrar. Mas se escritor no Brasil. Se escritor no Brasil, não, mas se escritor, acho que em geral, né? Porque você recontar a realidade na ficção, isso é uma coisa difícil. E uma coisa interessante, Célia, é que, quando você está falando, vou fazer 20 anos, né? Quando eu comecei a escrever, cada vez eu acho mais difícil. Cada vez que passa. Não sei se eu estou ficando mais exigente ou se é algum defeito meu mesmo interno, um perfeccionismo meio... Você vai achando cada vez mais difícil? Eu acho cada vez mais difícil. E eu quero... Bom, mas você tem uma coisa nas suas histórias que é justamente misturar ficção com dados reais. Exatamente. Para a história verídica. Você esteve aqui lançando o Véu. Lançando não, você já tinha lançado, você veio aqui e estava divulgando. Eu estava em processo de lançamento, né? Do Véu. Foi em 2010, né? Que eu estive aqui, ano passado, né? Foi. E você estava com o Véu, que é ambientado no Rio de Janeiro, Genebra e em Teherã. Teherã, isso. Teherã, poxa. E aí você pega até realidades políticas ali em Teherã. Estava acontecendo a eleição do Armadinejá, né? Estava, a reeleição, né? Cercada de suspeita. E aí você coloca algumas cenas assim, umas coisas que são realidade, né? Misturado com a ficção. É bem legal. Ler as suas coisas, é muito gostoso. Mas sabe o que acontece? É que eu gosto de recriar ficção dentro de ambientes reais. É uma coisa que me atrai. Por alguma razão, é como se a ficção se tornasse mais factível mesmo, né? Aí você passa por aqueles endereços, aqueles cenários que aparecem nos livros. e você pode, de repente, imaginar as cenas se desenrolando ali na sua frente. Aliás, a ganhadora da outra promoção que eu fiz, uma das ganhadoras, que foi a Luzia Helena, que ganhou o Véu, realmente me falou que ela viajou lendo o livro, que ela adorou o livro. Que legal, que bacana. E assim, que realmente era uma viagem, né? Que ela conseguia imaginar os locais. Isso eu acho muito legal. Que bacana, Luzia. Muito obrigado. E aí, você escreveu agora, está lançando, lançou. Está lançando, né? Estou lançando. Na verdade, está lançando. Quinta-feira, agora está lançando aqui em São Paulo. Está lançando agora, é quinta-feira, exatamente. Este livro. O dia seguinte. The Day After. Oh, The Day After. Pessoal, vocês lembram onde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2001? Ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Eu lembro. Esse daqui é o dia e o dia seguinte. É uma história que se passa tudo no dia 12. No dia 12. No dia seguinte aos ataques. Daí o título. Foi difícil. Foi difícil. Escrever porque o dia 12, o dia, todo mundo se lembra. Onde você estava? Dia 11 de setembro de 2001? Quando você recebeu a notícia, quando você ficou sabendo que estava tendo um ataque, possivelmente um ataque terrorista, nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas? Eu estava em casa, tinha terminado de tomar meu café da manhã, tinha me sentado para ler o jornal, ia começar minha labuta diária com meus livros. E minha mãe estava na Alemanha e ela me telefonou. Ela estava vendo pela televisão alemã, então não estava entendendo direito, porque eu não falo alemão. e ela me telefonou apavorado, olha, liga a televisão agora, porque ninguém vê televisão de manhã lá em casa. Eu não vejo, nem via nessa época. Ela falou, liga a televisão agora, porque Nova York foi atacada, a Casa Branca foi atacada, o Capitólio foi bombardeado. Parecia, eu falei, gente, o mundo vai acabar. E essa sensação era aumentada ainda, porque nós estávamos num tempo, em que se falava muito em fim do mundo, no início do século, na virada do século XX para XXI, se falava muito em fim do mundo. Agora fala que é 2012, não é? Mas 2012 é furado, eu já pesquisei isso, alguém se apropriou dessa história para fazer fama e fortuna, e pelo visto conseguiu. 2012, só vocês, as pessoas lerem lá o calendário maia, a história do calendário maia, para verem que isso é uma falácia. É interessante a gente pensar que... 2013 a gente está aqui para falar, viu? 2013 nós estaremos aqui, exato, para falar do fim do mundo do ano passado. Como foi o seu fim do mundo, né? Não, eu fui, bom e tal. Mas aí, você ligou a televisão e estava aquele horror. E aí, corri para assistir, ficamos lá, eu, minha avó, empregada, assistindo. E eram cenas impressionantes, nós ficamos o dia inteiro assistindo aquilo. E o telefone começou a tocar lá em casa, as pessoas meio perdidas, como se eu... Engraçado que é como se eu fosse a informação. Porque como eu escrevi isso para o Oriente Médio, né? Esses livros com cena do Oriente Médio. É, você é estudioso, né? Do Oriente Médio. Então, queriam saber o que aconteceu. Falei, gente, não sei. Não estou lá, não faço parte. Não sei. Agora... E no dia 12? Não, o dia 12 eu não me lembro. Mas poucas pessoas se lembram do dia 12. E isso é que foi difícil no dia seguinte. Porque eu criei a trama sem imaginar as dificuldades de pesquisa que eu iria enfrentar. Sobre o dia 12. Sobre o dia 12, que é um dia muito pouco documentado, por incrível que pareça, sobretudo em comparação ao 11. Mas todo mundo em choque, né? Todo mundo em choque. E nos jornais dos dias que sucederam ao 11, falava-se muito do 11. E falava-se alguma coisa do 12, mas muito superficialmente. E isso também, como o dia 11 foi um dia muito marcante, é como se ele tivesse obscurecido os outros dias, a volta. Então ele ficou muito marcado como o grande dia, que é o dia em que as coisas todas aconteceram. Quando, na realidade, o dia 12 foi um dia muito interessante, porque todo mundo estava aguardando um segundo ataque. A cidade estava em estado de choque. O que vai acontecer. Agora, o mais difícil nem foi isso. Como é um livro que se passa, a maior parte dele, o dia seguinte, ele se passa ao longo do dia 12, começa de manhã bem cedo e vai até quase a meia-noite, eu precisava saber como estava o cotidiano da cidade ao longo das horas. Ele variou muito de hora para hora, ao longo do dia. Até porque tinha essa iminência de um outro ataque. Qualquer coisa que acontecesse é um novo ataque. Isso, exatamente. A paranoia e... Tudo fechado. Pois é, e não estava tudo fechado. Então, exatamente isso. O que fechou, o que abriu? O sistema de transporte estava funcionando ou não? Então, se sim, até onde? O que? Como estavam as ruas? Elas estavam cheias, vazias ou mais ou menos? O mais ou menos é que é perigoso. Porque estavam cheias, estavam cheias. Estavam desertas, desertas. Mas e o mais ou menos? Como quantificar isso mais ou menos? Em quais bairros? Qual o comportamento também das pessoas que estavam na rua? Exatamente. O que elas estavam fazendo? Qual o comportamento? O que estava acontecendo ali naquele momento? Documentação? É, exatamente. Aquela nuvem de poeira meio química, né? Saiu do... Do World Trade Center. Do World Trade Center. Altamente tóxica, né? Para que direção ela foi? Ela subiu em direção à ilha? Ela foi em direção ao estuário dos rios ali que se juntam no sul de Manhattan? Eles foram para onde? Como é que estava a atmosfera em Manhattan? Então, isso tudo foi extremamente difícil e eu cheguei ao ponto de começar a telefonar para Nova York, para as lojas, para os lugares jornalistas, para saber. E as pessoas não se lembravam. Claro que eu tinha que me apresentar antes. Era um ritual, né? O pessoal devia achar que eu era louco, né? Então, eu tinha que fazer uma coisa mais assim. Falar, não, sou um pesquisador, estou fazendo aqui uma matéria. Até porque, por conta desses 10 anos dos ataques... É, agora também vai ter uma série aí de reportagens... Vai, vai, vai. Agora, é interessante que, gente, esse livro não era para sair agora. Esse livro me foi sugerido o tema pela editora em 2009 e ele atrasou justamente por causa da pesquisa do dia 12. Ele seria lançado em 2010. E não agora em 2011, nos 10 anos do ataque. Não, não. Por incrível que pareça, isso está sendo uma coincidência. Não foi planejado, não. Sei, não, viu? Estou te falando. É palavra de honra. É pura verdade. Porque é uma coincidência grande. Até, por exemplo, um thriller meu, juvenil, que saiu em 2008, Roubo no Paço Imperial, começou a ser escrito em 2006, que seria para sair em 2007, saiu em 2008, mas, por coincidência, também era o ano dos 200 anos da chegada à corte, que chegou justamente no Paço Imperial. Também foi coincidência. Ninguém acreditou. Mas é pura verdade. As coincidências... O Biso Planalto Central, que veio em seguida, que se passa em Brasília, e tem um núcleo indiano, saiu na época que passou aquela novela dos indianos, da Glória Pérez, da Globo. Também juro que foi coincidência. Estou falando sério. Isso não é sério. Sei não, viu? Não é mentira. Depois de tanta coincidência... E agora é o dia seguinte. Conta para a gente rapidinho, muito rapidinho. Para também não... Porque sabe que eu sou um pouco prolixo, mas eu vou resumir. Para não tirar também o suspense do livro. É um thriller. É um thriller sobre um... Na verdade, é um thriller sobre amizade. São dois grandes amigos. Um árabe brasileiro de origem síria e um judeu norte-americano. São grandes amigos e são sócios de uma empresa de comércio binacional. Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos e Brasil. E acontece... Eles descobrem um esquema de fraude dentro da firma. E como ele é detectado no escritório de Nova York, é o brasileiro aqui do Brasil que tem que investigar para não despertar suspeitas. É o árabe. E ele contrata um detetive... Não vai contar toda a história. Não, isso é só o argumento do início. Ele contrata um detetive para investigar, detetive particular, e o detetive parece que descobre, marca um almoço com ele em sigilo, ele vai para Nova York e no dia do almoço o detetive é assassinado e ele desaparece. Desaparece. E aí, então, algumas semanas depois, a mulher e o filho de 14 anos, estão sem receber notícias dele, vão a Nova York se reunir com um sócio. E ela, a mãe, então, a mulher do desaparecido sobe ao World Trade Center, onde fica a sede da companhia, e vão tomar café da manhã no restaurante que existia... Ela e o judeu-americano. Ela e o norte-americano. No restaurante que existia no topo da Torre Norte, o Windows on the World, eles sentam lá para tomar café da manhã e tem o primeiro avião choca, que é justamente contra a Torre Norte. E o menino, então, depois, ao colapso, enfim, essas coisas, o menino, ele é acolhido na casa da viúva do norte-americano. E ele tem que encontrar o pai. Ele resolve que ele vai encontrar o pai, e aí é tudo no dia seguinte. E o filho dos norte-americanos, do casal norte-americano, tem a mesma idade que ele, resolve ajudá-lo, e eles saem pela cidade de Nova York, no dia 12, em busca do pai do menino brasileiro. E uma série de coisas vai acontecendo que, olha, você não consegue parar de ler. Você começa a ler o livro? Você já leu, né? Eu já li. Eu li ele, assim, quase que de uma tacada só. Que bom, né? É ótimo, e é uma delícia. Você recomenda, então, aos seus espectadores? Recomendo. Aliás, não só ele. Esse você está fazendo o lançamento agora, quinta-feira. Está sendo lançado esse mês de agosto. Dá para mostrar aqui um outro, que eu estou com a pré-edição. Gente, você sabe que tem uma pré-edição na mão? Essa não é a edição final. Aqui está saindo. Porque tem algumas coisinhas só para corrigir. Será que vai aparecer aqui? Ah, vai. Não vai ficar transparente. As Bem Resolvidas. Pois é. Minha estreia é no universo Ticlite. As Bem Resolvidas. Olha, essa foto está legal. A foto de trás também está bem legal. Isso daqui não é banco de imagens que você me falou. Foi fotografado na Marina da Glória. Quem manda aqui sou eu. Exatamente. Seu espírito. Não, esse é o subtítulo aqui, né? É o subtítulo da série. As Bem Resolvidas, com ponte de interrogação entre parênteses no final. Porque as protagonistas não são muito bem resolvidas, elas têm consciência disso, né? Esse daqui é a sua estreia num gênero chamado Ticlite. Ticlite, é. Ticlite. Que é especificamente sobre o universo feminino. Feminino. Contemporâneo. Contemporâneo. Ficção. Isso. Dentro do universo feminino contemporâneo. Dentro de um contexto real e de questionamentos reais da realidade feminina contemporânea. Teve a série Sex and the City, né? Que era mais ou menos assim. Sex and the City não deixa de ser um Ticlite, exatamente. E tem mais? Tem a Meg Cabot, que é uma autora. São mulheres que escrevem. Acho que eu estou entrando nessa. Por que um homem não pode escrever Ticlite, né? Para isso te conversa. Do universo feminino. Do universo feminino. E é uma forma também de fazer isso no ambiente brasileiro. porque esse Ticlite, que é para jovens adultos, a partir, sei lá, desses 15, 16 anos para cima, existe muita literatura no Brasil estrangeira. Tem coisas brasileiras também. Mas os dilemas de uma moça, de uma mulher brasileira, ela é diferente de uma norte-americana. Por mais americanizados que os brasileiros tentem ser, ou sejam, enfim, por mais que se identifiquem, os dilemas são diferentes. Sim, a cultura é outra, né? A cultura é outra, é outro ambiente. Exatamente. Algumas diferenças vão ter. Mas, são jovens, adolescentes, né? O que deve ter, não deve ter... Final da adolescência, 17 anos. Na verdade, você já escreve para adolescentes. Isso. Você já tem série para adolescentes. Não deve ter sido tão complicado, ou foi? É sempre complicado. Escrever é sempre uma coisa complicada. É sempre complicado. É sempre complicado. Foi um pouco, por conta do gênero, que foi um gênero inédito, foi um desafio criativo que eu me impus, com grande alegria, por sinal, e foi possível também pelo seguinte, a minha literatura, minha ficção, toda ela, ela não é autobiográfica, nem confessional, eu não tenho alter-egos, eu não falo da minha vida, ainda porque se eu falasse da minha vida num livro, eu seria um livro extremamente chato, né? Não daria nenhuma apostila de 10 páginas e espaço 3. Você usa algumas referências do seu mundo particular? Não, não, muito pouco. Quase nada. Uma filha de amigo, aliás, as fotos foram. Ah, não, não, eu inspiro na vida dos outros. Ah, sim, você vai acabar usando essas referências de quem está próximo. Claro, e quem está distante no tempo também, mas esteve próximo em algum momento. Algum momento. Eu sempre convivei com mulheres, graças a Deus, né, diga-se de passagem, né? Afinal, Deus é pai, não é padrasto, né? É mais fácil, será? Você acha mais fácil? Ah, eu gosto muito mais. Eu acho muito melhor, né? As loucuras acontecem muito mais fáceis. São mais interessantes, é o universo mais interessante. Eu sou fã das mulheres. Lidar com os hormônios femininos, assim? É bom. É bom? Para mim é, pelo menos, né? Pelo menos é você ser mais paciente. É, a gente vai desenvolver, claro, tem o seu lado B, né? TPM, essas coisas, mas é vantajoso e é um universo interessante, porque ele é complexo. Não que eu ache as mulheres muito diferentes dos homens. Então, na verdade, eu acho que essa coisa, ah, não entendo as mulheres, eu acho isso um pouco, tem muita conversa de botiquim. É, não somos tão diferentes, não. Tem diferenças, mas acho que as pessoas, elas são diferentes individualmente. Você não pode padronizar também os homens. Não é compreender as mulheres, acho que é compreender cada pessoa individualmente. As pessoas são diferentes, né? Não dá para colocar tudo o mesmo balaio. De jeito nenhum. O ser humano, ele é único. Cada pessoa é única. Você parece meio clichê, mas ele é pura verdade. Os clichês, eles são clichês porque eles têm um fundo de verdade. Aqui, você está escrevendo. Para garotas, nessa fase de fim, de adolescência, começo, início. Entrada na ingresso oficial no mundo adulto, né? Suas angústias não estão resolvidas assim. Nem um pouco resolvidas. É uma série que vai vir por aí, então, elas bem resolvidas. Bem resolvidas. Será? Tão bem resolvidas assim? Não, elas não são nem um pouco bem resolvidas. Essa daqui, e esse daqui, você tem lançamento dele quando previsto? O lançamento dele será na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, agora em setembro. Agora em setembro. É, mas terá lançamento também no Rio depois, na Bienal. E lançamento que eu falo assim, noite de autógrafos, né? E em São Paulo, provavelmente em outubro. É uma... Mas o lançamento é nacional. É o Brasil todo, né? E eu pretendo sair aí pelo país. Vai ter alguma sobrinha que vai querer te matar? Alguém que vai falar, ai, você falou, você me mostrou. Não, não, eu disfarço muito bem as minhas fontes. E aqui você vai de três patricinhas, vamos colocar. Não, não, elas não são patricinhas, não. Elas são garotas. Ah, eu sabia que ele ia falar isso. Elas não são patricinhas, não. Elas são garotas. Elas são garotas de classe alta, mas elas não têm aquele estereótipo de patricinha. Até porque... Elas não são fúteis. Até porque você vai aqui, desse universo, até baile funk... Não, não tem baile funk, não. Tem uma festa funk com um funk composto por mim, inclusive, que tem uma letra de funk. Olha, eu achei que era baile funk, não. É uma festa que rola o funk. É uma festa horrorosa, por sinal, mas tem que ter. Com um funk composto por você. Composto por mim, que é um horror, né? Mas é de propósito, pra ser. É o batidão do popozão. É um funk. As pessoas ficam perplexas. As pessoas que me conhecem, quando eu falo desse livro... E você tá se divertindo, né? Eu tenho me divertido, tá sendo muito bom. Você já tá escrevendo o segundo e pelo que você... Eu tô no meio do segundo já, é. A gente tá conversando aí. Amiga Não Fura Olho, lançamento em fevereiro ou março de 2012. A gente tava conversando aí com o Baixo de Flores. O ano do fim do mundo. Você já tá falando do fim do mundo. Você já tava falando que você tinha que parar em alguns momentos pra tomar fôlego de tanto que você ria. No segundo volume eu tô tomando. É a primeira vez, olha, nunca aconteceu isso em livro nenhum, meu. Só no Morte ou no Colégio, o meu primeiro livro juvenil, isso aconteceu também. Que eu tomei fôlego algumas vezes pra... Que serve pra editora Ática, o livro. Pra rir. Deve ser muito divertido. Agora, essa série tá sendo... Pelo seguinte. Por incrível que pareça, eu também fui adolescente. Todos nós, né? E eu convivi com mulheres, com meninas, namoradas, amigas, familiares, etc. E eu, de lá, e naquela época eu assistia muitos episódios da vida real que com essa série, de algum modo, eu tô conseguindo... É como se eu tivesse dando uma síntese daquilo e um resultado de uma equação de vida. Questões que ficaram em aberto na minha vida e que com essas personagens eu tô conseguindo solucionar. Porque, como escritor, eu tenho que entrar na cabeça dessas meninas pra tentar decifrar os mecanismos que movem. Eu tô falando das personagens, né? Eu acho que isso é uma experiência interessante. Eu acho que tem alguma filha de amigo que vai querer bater em você, hein? Não, não. Filha de amigo não, porque elas não me inspiraram tanto. Mas elas... Muitas meninas me ajudaram. Elas leram... Não, teve... Elas foram a capacidade de retratadas. Eu tive uma consultoria grande. Eu tive uma consultoria grande. Não, estão sendo retratadas. Inclusive, porque eu tive uma consultoria de garotas dessa idade que leram os originais e deram algumas opiniões. Foi muito bacana. É uma experiência literária muito interessante. As fotos foram filhas de amigos, né? Filhas de dois amigos escritores. A Thaís, que é estilista agora. Tá começando a fazer faculdade de mão. Thaís Rocha. Inclusive, tem uma grife no livro que é o nome dela. Ela é muito talentosa, estilista, talentosa. Tem um traço bacana. Filha do escritor Júlio Rocha, escritor de thrillers. Autor de Teia Negra, Mistério em Terra Alegre. Que vai lançar um livro agora em breve chamado A Canans. Que é um livro que eu já li, que é ótimo. Eu li uns originais. Ele é um grande sujeito. E a Laila Ramos, que é filha da Ana Cláudia Ramos. Minha amiga também, escritora de literatura juvenil, infanto-juvenil. Autora de vários livros também. E tem uma obra extensa. Não dá nem para citar os livros. Leu. Ah, então... Eles leram e... Não dá nem para citar os títulos da Ana Cláudia, que são tantos. Ela escreveu tanto livro. Tem uma obra prolixa, muito diversificada. E essas fotos foram feitas na Marina da Glória, no Rio, num iate. De um polonês. Que caiu de paraquedas. Estava ancorado lá e ele não cedeu o iate. Fizemos as fotos lá. Gente, eu não li ainda. Vou ler, mas já recomendo. Que vindo do Luiz Eduardo Mata, com certeza é coisa boa. E se ele se divertiu e está se divertindo escrevendo, você pode estar certeza que você vai se divertir muito mais. O dia seguinte, esse eu realmente recomendo. Quem também não leu o Véu, leia. A literatura infantil-juvenil dele também é muito boa. Esse cara, não é à toa que é um dos maiores expoentes. Da nossa literatura. Pelo menos é o que dizem. Luiz. Vamos estourar o tempo. Ah, que pena, né? Não tem jeito. O nosso tempo é sempre tão curto porque a gente quer conversar. Quinta-feira, lançamento do dia seguinte aqui em São Paulo. Livraria Saraiva do Shopping Paulista. Shopping Pátio Paulista. Na 13 de maio, 1947, Piso Térreo. Isso, exatamente. Acho que é segundo piso. Segundo piso? É, na Saraiva Mega Store. Mega Store do Shopping Paulista. Mega Store do Shopping Paulista. Quer deixar um recado para alguém? Não. Especial? Não, deixar um recado. Antes da gente, suponho, tirar a gente do arco? Para você, né? Porque está valendo dois anos de talk show. É, fizemos dia 11 aí, dois anos de talk show. Parabéns. Obrigada. Isso é um feito, né? Uma coisa fantástica. Está de parabéns. O programa é ótimo, realmente. O ambiente aqui é fora de série. Obrigada. Está de parabéns. Espero que sejam os primeiros dois anos de muitas décadas. Com certeza. Vamos lá, né? É só seguir em frente. Gente, queria deixar aqui um abraço especial para todo mundo. E hoje fazem 34 anos que o rei Elvis Presley partiu. Nos deixou prematuramente. Eu vou pedir para o pessoal, dá para terminar? A gente vai soltar um trechinho que é do último show dele, em 1977. Foi exatamente 56 dias antes dele morrer. E fica aí um trechinho, então, da My Way ao vivo para vocês. Beijos. Até semana que vem com a Corrente do Bem. E aí eu enfrento o final curto, meu amigo. Eu digo isso claro. Eu restei o meu caso, de qual eu estou certo. Eu vivi. A vida é full. Eu viajo cada vez. E aí eu viajo cada vez. E aí eu viajo cada vez. Each careful step Along the byway Oh, and more Much more than this I did it my way Yes, there were times I'm sure you knew When I bit off more than I could chew But through it all, there was doubt I ate it up and spit it out I faced it all and I stood tall Ended in life I've loved, I've laughed and cried I've had my fill, my share of losing And now, as tears subside I find it all Those are the great truth I don't know But it's our pleasure They found us They liked it Be back